Música Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Temos hoje como entrevistados o juiz Walter Mayrovich, ex-secretário nacional antidrogas e o doutor Enéas Carneiro, pré-candidato do PRONA à presidência da república, que já está aqui comigo. Este programa, eu lembro, foi gravado na última quinta-feira. Doutor Enéas, boa noite, prazer em recebê-lo. O senhor está afastado da mídia, as pessoas não o veem, o senhor está fora do noticiário. O senhor será realmente o candidato do PRONA ou o PRONA está debatendo candidaturas? Enfim, o que acontece com essa pré-candidatura à sua presidência da república? Boa noite, o senhor, os senhores telespectadores, obrigado pelo convite. Na verdade, não vai haver nenhum debate sobre isso, especificamente, sobre ser eu ou outra pessoa o nome indicado, uma vez que é consenso, né, no nosso grupo, que o nome indicado é o meu. Não há essa discussão no nosso nível. Isso, como o senhor sabe, já ocorre desde 1989. O senhor é candidato pela quarta vez, como o Lula. Exatamente. Por que o senhor é, e essa pergunta eu lhe fiz todas as outras vezes, candidato à presidência da república? Porque é lá em cima, é no ponto mais alto da pirâmide, onde está concentrado o poder monocrático, que permite, com atitudes de estadista, colocar por o nosso país, a nação, melhor dizer, a nação brasileira, nos rumos para um progresso indiscutível à que ela tem direito. Quando o senhor, só uma ressalva, quando o senhor disse como o senhor Luiz Inácio, eu só quero lembrar que ele sempre teve um tempo extraordinário, desde o início. Inclusive a cobertura da mídia, fato que o senhor citou agora, quando disse que eu não sou citado. Isso é um fato também. As razões, tem que perguntar à mídia. Por quê? Porque o senhor me convida e os outros não. A resposta não está comigo. Doutor Enéas, o senhor é um professor de medicina, e eu gostaria de saber o que o senhor está neste momento fazendo. O senhor continua lecionando em São Paulo e no Rio, cardiologia, mas a sua especialidade... Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Eu continuo lecionando no Rio e em São Paulo. Neste instante, quer dizer, agora nós estamos em período de férias. Então eu estou aproveitando para me dedicar a uma obra de natureza científica. Estou escrevendo, claro que eu me acelhorei das notícias em geral, no país, mas estou escrevendo uma obra. Estou escrevendo um livro que já foi escrito há duas décadas atrás e que sairá agora bem mais, bem mais completo, se possível, bem mais atual, né? E será editado pela distribuidora Ernesto Reichman. É um livro... De eletrocardiograma. De eletrocardiograma. Atual. Extremamente atual. Um tratado. De 800 a mil páginas. Doutor, mas evoluiu o eletrocardiograma? Como evoluiu? Nos últimos 20 anos foi possível dele serem extraídas informações que antes não se conseguia. Quer dizer, na verdade, todos os métodos da cardiologia, de abordagem, né? Da doença no cardiopata, de todos é o método que mais cresceu. É curioso como outros tantos chegaram ao fastígio, quer dizer, o ponto mais alto e caíram. E o eletro se mantém vivo. Hoje ele não é só do cardiologista. Ele está em qualquer sala de emergência, em qualquer unidade coronariana, em qualquer centro de tratamento. Sem dúvida, cresceu muito. Professor Anésio, eu queria voltar à política, que é o tema da nossa entrevista, e dizer o seguinte. O que muda nas suas ideias, ou na aplicação das suas ideias, ou na maneira de fazê-las e torná-las realidade, da sua última candidatura para hoje? Eu tenho que ser sincero, como sempre sou com o senhor. E vinha comentando antes que eu o admiro, né? Por estar à sua frente. É recíproco. É assim. E nós temos algumas divergências que vêm sempre a todo e é natural também. E isso é que o senhor é admirável. O senhor entrevista pessoas com os mais variados batizes ideológicos. Não muda em essência nada. Eu defendo o Estado Nacional Soberano. Eu defendo a ruptura com o modelo que aí está. O modelo serviu. O modelo no qual o Brasil está de joelhos no cenário internacional. O modelo segundo o qual, sua excelência, o nosso presidente, toma o país, segura-o na mão. Quando o recebe, em confiança da população que lhe deu o cargo, ele recebe com uma dívida pública de 50 bilhões e ao sair ela ultrapassa 600 bilhões. É uma coisa assim, assustadora. E, paralelamente a isso, ele privatizou. Quer dizer, o senhor conhece meu ponto de vista sobre isso. Quer dizer, o exemplo mais fiel de todos é a Vale do Rio Doce, que a meu ver foi doada. Então, essas teses continuam as mesmas. Eu defendo a ruptura com esse modelo. Quer dizer, nós dizemos assim, nós, o nosso grupo, é preciso parar, é preciso puxar o freio de bom. É preciso dizer, essa dívida não é como pagar mais. Vamos securitizá-la. Na linguagem dos economistas, quer dizer, vamos dividi-la em 30 anos e chega de juros. O senhor dirá, mais ou menos o que a Argentina está fazendo aqui. Eu imagino que deve estar aí na pauta. Aquilo ali é só um empurrãozinho inicial. Eu não creio que vá continuar mais à frente. Agora, doutor Néstor, o que o senhor diz é real. Quer dizer, todos nós até gostaríamos de resolver a situação do país. Mas o país está dentro de um contexto internacional. E essas decisões não são decisões unilaterais. O presidente Fernando Henrique, muitas vezes, foi tangido a assumir essas posições em função de outros problemas nacionais. Aí que está uma das nossas divergências. Mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que o senhor imagina que eleito presidente da república, o senhor vai assumir um país onde o senhor pode tudo. O senhor terá que ter maioria. O senhor terá que enfrentar interesses representados do parlamento. Como fazer isso tudo? Como impor as suas ideias? Vamos lá. Eu tenho um exemplo extremamente vivo disso. Recente para nós, que já ultrapassamos mais de cinco décadas de existência. Veja bem. Quando sua excelência o presidente Collor assumiu, ele não tinha maioria. O PRN, o senhor se recorda bem, tinha sido criado a partir do PJ. Não tinha nada. Mas a força da votação expressivíssima que o levou, que o guindou a posição, fez com que rapidamente muitos deputados se aproximassem. E o senhor se lembra de quanto a gente... Mas ele acabou que está indo por falta de maioria. Eu diria o senhor que ele caiu porque ele se tornou um pavão. Ele se esqueceu que não era só ele. Ele se esqueceu que havia um conjunto. Mas todos os presidentes da república recentes que não tiveram maioria acabaram caindo. É, ou renunciaram. Ou renunciaram, caindo de alguma maneira. Aliás, o Collor também tecnicamente renunciou. É, tecnicamente eu concordo. Mas voltando ao ponto, a nação aspira a uma vida melhor. Não há como negar isso. O modelo que é esse, já provou a sua incapacidade de manter a nação viva. Com as suas forças vivas todas. Isso já está mais do que documentado. O fato de nós estarmos atrelados ao sistema financeiro internacional é um suicídio coletivo. Haja vista o exemplo recente dos nossos irmãos na Argentina. Que foram sugados até a última gota. Foram dessangrados. Não há mais nada. Então eu lhe digo, eu não vejo, não via desde 89. E hoje muito mais. Eu não vejo saída não ser isso. O senhor dirá, passaremos por maus momentos. É verdade. Nós da classe média, média alta, teremos dificuldades talvez com o celular, com o computador, com alguma coisa. Mas a grande massa que é a estafa américa, ela terá uma condição melhor de vida. Esse é o ponto fundamental. Quando eu digo ruptura com o modelo, eu quero dizer isso. Teremos dificuldades. Mas nós estaremos lutando para que a população, como um todo, tenha direito a uma condição de vida melhor. Agora, não é só esse o problema nacional. O problema é o senhor. Esse é o maior para envolver. É, mas é o maior. Veja o senhor. São, em números atuais, são 120, não se sangue, mas eu os tenho de cabeça, não preciso de papel. 120 bilhões de reais por ano. São 10 bilhões de reais por mês. São 330 milhões por dia. São 13 a 14 milhões por hora. Não há quem aguente isso. É impossível. Isso está levando. Toda a economia, veja o senhor, é um precipício. Porque não há dinheiro para as escolas, não há dinheiro para tirar aquelas pessoas dos barrancos, não há dinheiro para coisa alguma, para as rodovias, não há para nada. Agora, algum país no mundo, conturbado em que nós vivemos, fez isso com sucesso, rompeu com sucesso. Veja, veja. Nem Cuba, nem a China rompe. É, veja, veja, veja. Não, a China não está tão dentro do sistema financeiro, dentro da roleta não, tanto quanto nós não. A China, aliás... A China está aceitando investimentos internacionais. Quer dizer, a China está tanto quanto necessário. É, exatamente. E nós? Aí que vem a pergunta. Nós também. Não, não, não. Aí que é a nossa divergência. Nós terminamos agora o ano de 2001, estamos no fim, encerrando o ano, com um rumbo de... Era 27, ano passado, 25 bilhões, agora é dólar, na balança de pagamentos. Balança, quer dizer, comercial e serviço. Isso é um número astronômico. E, de mais uma vez, sua excelência, o presidente deu-nos... Eu digo presidente porque ele é quem gere, a palavra maior é dele, não estou dizendo que ele seja sozinho. Ele, todos os anos, houve déficit, só agora, em 2001, é que o mundo... Primeiro, o Brasil, uma vez, resolveu fazer isso, que o senhor está preconizando, do governo Sarney, declarou uma moratória... Fez, fez um plano cruzado, fez um plano... Não, em moratória. Fez, fez. E não aconteceu nada. Não, mas deixa bem de novo. O que melhorou no país? Não, o senhor não vai dizer que não houve uma condição de vida um pouco melhor para as camadas... Assim, no momento do plano cruzado, como no momento do plano real. Mas ele tinha que tomar medidas estruturais e não o fez. Ele tinha a população do lado, o exército, tinha tudo do lado e não o fez. Como a Argentina não fez também. É, a Argentina está fazendo um implastro, está tomando uma medida. Foi o que eu disse, eu não acredito que vai haver eleições. E nas eleições, o que vale? Vale o capital, que normalmente vem, não aparece de fato, mas vem de fontes alienígenas, o grande capital. O senhor sabe que as campanhas são milionárias. Vem a grande imprensa, toda ela praticamente conduzida. Raros são os jornalistas independentes. E vem, lamentavelmente tem que dizer, também fraude. Tudo isso junto com uma lei eleitoral que é absolutamente caniestra, que já... O senhor está falando de fraude no Brasil? Ah, o senhor pode estar... É como uma série de coisas que a gente sabe que existem, mas não pode provar. Mas é que é altíssimo, doutor Neves. Não, não posso provar, evidentemente. Jamais eu diria que pode... Mas o senhor olha para o Rio de Janeiro, um exemplo. Onde tantas... Houve agora, recentemente, uma eleição inteira anulada. Eu só se recordo disso. Inteira. Sim, mas veja, ela foi anulada desde que... Sim, porque alguém exatamente conseguiu. Não, fraude, o último elemento. Eu estou falando da campanha milionária. É milionária. O senhor sabe que é tanto quanto eu. Elas são milionárias. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Então, separei o tempo. O argumento, digamos assim, o mais falacioso, a meu ver, na divisão do tempo, é que a argumentação usada é essa. Não, não tem que ser igual. Quer dizer, o indivíduo candidato tem que ter tanto mais tempo, quanto mais representantes ele tenha. Aí eu pergunto, então não se muda o status quo? Ele se mantém? Imagina uma partida de futebol em que um indivíduo tem 45 minutos e o outro tem 5. Não é possível. Mas o PT, que era menor, cresceu nessa base, dentro desse quadro eleitoral. Eu diria ao senhor, eu diria ao senhor mais uma vez, e já disse no seu programa também, o PT, e hoje eu tenho prova disso com a minha vereadora de Uminha, porque é do partido, eleita em São Paulo, a maior câmara do país, o PT não é o que diz ser. Haja vista a administração que está sendo feita na nossa cidade de São Paulo. O PT não é o que diz ser. Conversávamos há pouco no intervalo. A meu ver, nessa eleição que virá, na próxima, agora, em 2002, onde já vai haver grande rejeição. É exatamente onde o PT está governando. Eu penso assim. É, o PT realmente está com dificuldades de cumprir o discurso do palanque e transformá-lo em realidade. Eu creio, vejo o senhor, e sou sincero que não há saída, eu não a vejo. Eu não entendo que esse sistema global, global em informações, tudo bem, mas global no sentido de nós estarmos com nossos preços todos de matérias-primas, aviltados, aviltados. Quantas vezes já falamos sobre isso, miópio, coá, titânio, alô e tudo. Vendidos a preço de banana e mais barato que um cacho de banana. E temos que comprar as coisas pelo preço determinado. Eu não entendo como nós possamos sair disso. Eu gostaria de aprender. Eu quero, antes de voltar para os grandes temas das jornais, eu pergunto ao senhor, como está o seu partido, o PRONA? O PRONA cresceu da última eleição para cá? Em qualidade, sim. Muito, muito, muito. Não tem qualidade. Sim, mas em número de representantes. Em número tem, mas sem ferir suscetibilidade de ninguém, de nenhum colega que já está por aí no Brasil, eu não gosto de que o... Não gosto, é o direito meu, de que o representante de um partido criado nessa forma, independente, ele se atreve ao poder. Eu não entendo por qual interesse o indivíduo eleito recua diante de teses que ele defendeu com tanta dignidade. Esse é o ponto. Então eu digo que cresceu em qualidade porque eu tive um elemento, o senhor sabe que elegi agora, que está me dando muito orgulho, que é a doutora Vania aqui em São Paulo, muito orgulho pelas posições extremamente leais à causa, que é a causa do povo, quer dizer, que é ser coerente e orgulho, é não ceder à toca de cargos, etc. Aliás, uma coisa que eu quero citar, que é a margem, que as pessoas sempre pensam que a doutora Vanir é sua esposa. Não, não, é colega de partidão. Médica também. Médica, foi minha aluna e colega minha eleita com muita alegria para nós todos. Já desfizemos isso, mas as pessoas continuam me perguntando. Em termos nacionais, como está o PRONA? É, temos representação em muitos, não em todos, mas em muitos estados. Muitos estados. Temos no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, temos Pará, muitos estados. Menos no Nordeste. Curioso, não é? No Nordeste a nossa representação é bem pequena. E eu acredito que na próxima eleição, mais uma vez, eu espero, quando eu voltar aqui, o senhor dá um resultado bem melhor no sentido, de novo, de qualidade. Porque, veja o senhor, como é importante a qualidade. Uma voz que se mantém firme, ela passa a ser ouvida com atenção. Pode ser que a pessoa discorde dela, mas reconhece, pelo menos, que ela é coerente. Doutor Iglesias, o senhor está com mais ou menos três pontos percentuais na... Eu tenho ouvido esses comentários. E nos outros, na eleição anterior, o senhor teve quantos pontos percentuais na realidade? Vamos fazer uma resenha histórica. Em 89, com 15, eu trabalho em termos de tempo, porque é tudo de que eu disponho. O senhor sabe que eu sou homem de classe média, vivo do trabalho, então, é, os recursos são parcos. Então, eu conto com o tempo, do qual eu disponho para falar. Da primeira vez, em 89, foram 15 segundos todos os dias. Não sei se o senhor se recorda. Lembro, claro. Primeira eleição, né? O eu sou o Inéas. Meu nome é Inéas. Meu nome é Inéas. Meu nome é Inéas. E mais, três, quatro períodos, três a quatro palavras por segundo, você sabe muito bem. Ali eu tive 360 mil votos, deu 0,5. Meio por cento. Meio. Em 94, o poder descuidou-se. Houve só oito candidatos, eu tive um minuto e 15 segundos, quatro vezes por semana. Eu tive quase cinco milhões de votos. Fiquei a terceira votação no país, em oito. Atrás do senhor Fernando Henrique e do senhor Luiz Inácio. Em 98, houve o fenômeno bomba, que o senhor acompanhou bem, né? A distorção da tese que eu apresentei, do domínio da tecnologia nuclear. E eu tinha menos tempo. Tinha 37 segundos. E fui para menos de 2%. Cair. Agora, pelo que os senhores homens dos institutos de pesquisa estão dizendo, está crescendo outra vez, está aparecendo. E há uma margem de erro nisso também, né? Sim. E ainda é o começo. O senhor está no ar na campanha. Na verdade, o primeiro... O senhor terá quanto tempo agora? Depende, eu digo sempre. Depende. Depende do número de candidatos, que eu só participo daquele primeiro bloco, né? Que é dividido por... Se houvesse... Imagine o senhor com 4 candidatos, eu teria 2 minutos. Um estrago. Um estrago. Mas agora, 8, 10... Eu dependo disso, principalmente do tempo. Doutor Inés, nós vamos fazer um intervalo. E eu queria, depois do intervalo, que o senhor recolocasse essa questão da energia nuclear, da bomba atômica, tudo isso, que o senhor disse que houve uma distorção da sua colocação. Nós voltamos já já, entrevistando o candidato à presidência da República, ainda pré-candidato, Enéas Carneiro. Até já. Voltamos com Passando a Limpo, entrevistando Enéas Carneiro, pré-candidato do PROM na presidência da República. Eu lembro que este programa foi gravado na última quinta-feira. Doutor Enéas, nós deixamos no ar a questão da energia nuclear, que foi uma questão que o senhor disse distorcida na última campanha. Eu me lembro que o senhor colocava a necessidade de o Brasil ter uma bomba atômica. Nós divergimos, porque eu dizia, olha, tem que ter a tecnologia, mas a bomba não. Eu me lembro que o senhor queria a bomba. É. Vamos pegar um exemplo, um exemplo antigo, 1945, nosso, da nossa geração, em que a cidade de Hiroshima foi preparada, coitadinha da cidade, inocente, tinha nada a ver com o Abrego, no Japão. E lá os Estados Unidos testaram o poder nuclear. Se o Japão tivesse, logo depois foi Nagasaki, né? Se o Japão detivesse o controle, o ciclo nuclear, e pudesse responder a altura, jamais teria sido o controle nuclear nuclear. Então a tese, na verdade, básica, é que, essa é a tese, é que o país, um país soberano, na margem das dimensões, com as dimensões continentais, como é o nosso caso, ele precisa estar no clube nuclear, ele tem que ter. Ele tem que ter a condição de fazer, ele não pode ser proibido de fazer. Isso nós concordamos. Eu disse numa convenção, e a partir daí, um repórter extremamente sério, permita-me, Lujal, da Cibênis, o Heródoto, perguntou, tu é ideia, o senhor disse isso mesmo? Eu poderia ter recuado, mas o senhor me conhece, eu mantive, não, eu disse isso. E a partir daí, foi um estrago. Porque um homem simples, não um homem que assiste ao seu programa, que é um homem ilustrado, um homem que tem acesso a essas... O senhor transmitiu uma informação belicista. É, o que ficou, e apareciam exemplos assim, para jogar bomba no meu quintal. Eu vi isso, de pessoas humildes. Não tem ideia do que é a bomba também. Veja bem, ficou um homem que quer declarar guerra, jogar na Argentina, não era nada disso. O que eu queria era a condição de soberania, ditada a partir do domínio tecnológico, de dizer assim, respeitem-nos, deixem-nos em paz. Haja vista o fenômeno atual, agora, dos nossos dias, Índia-Paquistão. Eu conversei também com o senhor há pouco. Eu não creio que haja conflito nuclear, apesar de as manchetes estarem alertando iminentes. Não vejo. Porque os dois países sabem as consequências. Todos os dois detêm o controle. Então, há o respeito recíproco. Agora, se um não tem, o risco é muito grande. Respeito ao medo, né? Ao medo, exatamente. Sabe que vai levar uma bomba em seu território e se detonar. O senhor imagine o seguinte, com uma bomba pequena, com aquela de Hiroshima, não se vai destruir os Estados Unidos, absurdo. Mas, faz um estrago em Washington. Giganteiro. Muito grave e que tem consequências. O senhor falou em Washington e eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a ALCA, que é um assunto novo em relação ao último pleito presidencial. De novo, a Associação do Livre Comércio é uma coisa interessante, se nós estivéssemos lá sentados, como estamos eu, o senhor, discutindo como adultos. Mas, da maneira como tudo ocorre sempre, em que o Brasil fica de joelhos, eu não gosto. Mas o Brasil, nessa oportunidade, está analisando as vantagens e desvantagens. É, mas eu tenho talvez já esse defeito. Eu não creio mais, não... Entenda, não há nada contra a pessoa do nosso presidente. Inclusive, eu estive com ele, é um ministério municipal, não é isso. É a maneira como... Você esteve quando com ele? Na eleição presidencial. Ah, sim? É, que você tem um recente bem. Não, 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 não. E o Mercosul, como é que o senhor... O fenômeno no Mercosul, nós sempre tivemos um problema. O senhor se recorda, quando o real foi implantado, nossas tarifas todas foram lá para baixo. O senhor se recorda também. Para quê? Para que pudesse haver a supervalorização da nossa moeda criada. Eu fui contra aquilo na ocasião. Me manifestei contra. O real foi mantido naquela cotação artificialmente. Aí o resultado hoje. Nós estamos com um dólar em torno de 2,5, oscilando para mais, para menos. Então, de novo, o fenômeno continua o mesmo. O Mercosul é uma beleza na medida exata entre nossos interesses. O Mercosul é muito bom, na medida em que nossos interesses... Nossos, da nação. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações. Não existe isso. Existem interesses. Sempre. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o ponto. Então, de nada a conta, essas organizações setoriais, elas são importantes do mundo moderno. Como eu nunca disse assim, vamos nos afastar, não vamos comprar nada, não, eu nunca disse isso. Vamos pensar assim, nós não temos zircônio para energia nuclear. A França tem. Certo, temos a mesa. Os senhores têm zircônio, mas nós temos outras coisas. Nós temos um rebanho, nós temos uma agricultura cuja safra pode ser duplicada, triplicada. Nós temos só 13% da área utilizada, porque, entende, vamos usar o que nós temos, a sol. Já conversamos uma vez sobre isso. Sim, mas quem é que vai comprar, doutora Né? Quem vai comprar? Quem precisa. Veja os países da Ásia. Da África, que precisam, não tem dinheiro para pagar. Mas é que está de novo, no momento exato em que um país se levanta contra esse modelo que aí está e diz assim, senhores, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos criar. Não sou só eu quem fala isso, sou lá, os Estados Unidos. Até o presidente Fernando Henrique fala isso. Mas não fez nada no sentido de mudar. Sim, mas fazer como? Como? Tomando as rédeas. Por que ele entregou a Vale? O senhor se lembra do dia fatídico, maio de 97, quando os aviões atravessaram os céus do Brasil? Para que aquela corrida toda para evitar, para barrar as liminares contra privados? Por que? O que o Brasil ganhou privatizando a Vale? O que é que... Privatizando a Vale continua aí. A Vale não foi levada embora. Não, 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 mas o controle sobre o que se extrai, o que se manda para o exterior, deixou de ser nós. Quem manda hoje é o ministro George Soros, o padrinho do ministro. O padrinho do senhor. O senhor acha que o Brasil, se necessitar rever, não vai rever? Eu acredito que um governo... O senhor não acha que as estatais brasileiras eram... Cabides de emprego? Cabides de emprego. Então, se o senhor tiver uma doença, nós vamos matá-lo ou vamos tratar a doença? Não, não, mas... O nome não mesmo. É aqui que nós tivemos época. Não, mas é que a impressão que dá é que as empresas privatizadas fugiram. do país, os Estados Unidos. Não, elas estão aí. Nós estamos, o controle não é nosso. Mas o controle... Era nosso. O que se vendeu foi o controle. No momento que nós necessitamos exercer, a soberania nacional deve ser exercida. Então o senhor admite que ela não está sendo exercida, que a verão... Eu acho que nesse instante não há nenhum óbice para que ela não seja privatizada, inclusive com participação de capital estrangeiro, porque nós não temos... Não, não, mas a Vale dava lucros. A Vale tinha, encaixa muito mais do que foi pago, teoricamente que nem foi pago. Foram LTNs, uma série de concessores que foram feitas, liberação de... Então se não desse lucro, o senhor acha que podia ser privatizado? Olha, há uma estatal que seja estratégica, não. Comunicações, minério não poderiam de maneira alguma, não aceito isso. A hora que a estratégia, a questão da estratégia precisa ser utilizada, basta assinar no Diário Oficial e assinar. É, o problema é fazer isso. Não, mas se chegar a esse ponto... E o Dr. Inésio, eu queria... Vamos falar de aviões, só um instantinho. Aviões, 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 vamos falar de aviões. O senhor tocou no ponto, que a meu ver é nevrólgico. Informação de tenente brigadeiro do ar. Tem muitos órgãos de comunicação que disseram, 300 aviões só na fronteira com o Paraguai. Levam, levam, cocaína, quer dizer, tóxicos em geral, armas, etc. Tudo absolutamente ilegal. Avião não identificado. O senhor sabe que já se cogita de mexer nisso, senhor. E começa a discussão, mas não pode abater o avião. São 300 por mês só na fronteira com o Paraguai. São 10 aviões dia, levam, levam. Não se pode abater. Até gestos obscenos são feitos. Quando o oficial, a Força Aérea, desça, identifique, o chefe faz um gesto obsceno. Essa é uma discussão ainda... Quente. Atual, está nas manchetes. Atual. A pergunta é, se o sujeito é um homem de bem que está ali dirigindo, do representante, por que ele não desce? Claro, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, quer dizer, nós estamos sendo coniveitos. Eu digo nós, eu digo a nação, através dos seus representantes. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Os países, todo mundo tem um espaço aéreo, que é uma coisa séria. Esse é o ponto de novo. Doutor Enesco, como é que o senhor analisa uma possível concorrente sua, que é a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que repentinamente... Sobe. Sobe nas pesquisas. O senhor acha que ela é um produto apenas da propaganda? Eu não a conheço pessoalmente, mas Maranhão, Piauí e Tocantins digladiam-se pelo último lugar em analfabetismo no país. Eu estou citando os três, que são os exemplos mais apresentados aí. Então, eu não entendo como o Maranhão possa ser apresentado como... De repente, eu tenho nada contra essa senhora. Nem a conheço. Agora, de novo... Mas ela é a governadora, neste momento, mais bem aprovada do país, pelos seus eleitores. Sem dúvida. O que também não quer dizer nada. O senhor garotinho é aprovado no Rio de Janeiro, e eu não consigo entender. O senhor sabe que a nossa população, principalmente a base da pirâmide, quer dizer, a população mais carente, ela gosta de medidas de impacto. Nós sabemos também disso. Mas ele tem algumas medidas interessantes, outras não. Tem, sem dúvida. Segurança pública. Sem dúvida. Tem algumas virtudes também. Algumas, todos têm. Mas, voltando ao ponto, eu não tenho nada contra essa senhora. Agora, do ponto de vista de repercussão nacional, que ela tenha chegado a essa posição, a meu ver, é um tempo. Um tempo inórum de disposição, que o PFL usou, e usou de maneira extremamente lúcida. E um aspecto de ser uma mulher, que é importante hoje, nós sabemos disso. E mais ainda, um sobrenome extremamente forte. Sua Excelência, senador, presidente, que guarda o título, foi um nome que ninguém vai esquecer da história do Brasil, o senhor se recorda do plano cruzado, quando, não só do da Maria da Conceição Tavares, mas todos os economistas se curvaram, eu me recordo, eu nem estava no meio político. Houve uma esperança nacional. Então, a senhora tem uma bagagem para trás. Não é? A todo... Então, eu arrespeito, claro, o respeito dos concorrentes. E não é igual... O senhor acha que perdura aquela... Não sei. O verbo achar, o senhor também conhece. É difícil para mim. É, não sei. E o Lula, que é o seu companheiro de cada vez? O senhor Luiz Inácio assinou em 92 o Diálogo Interamericano, e eu não gostei daquilo. Já disse ao vivo, já disse em televisão. Ele assinou um documento que, segundo o meu ponto de vista de muita gente, que defende as mesmas teses que eu, é a base do consenso de Washington, onde tudo o que ocorre nas nações ibero-americanas, tudo o que ocorre estava previsto. Eu não gostei dessa atitude. Isso, para mim, significou de maneira clara e inequívoca a submissão. Ele saiu, há pouco tempo o nome dele saiu de aula, uma atitude inteligente, porque seria atacado de frente, né? Eu não gosto da maneira como o PT se comporta, a oposição de fachada, eu não gosto disso. Pergunto, uma vez interrogados, os líderes do PT, outros, os que o assessoram, sobre o que farem a privatização, eles dizem, não, nós não mexemos no que foi feito. O senhor deve ter ouvido também. Eu discordo disso. Eu discordo disso. A meu ver, a soberania nacional tem que ser a cabeça. O senhor acha possível mexer no... Claro! Por que não? Se o valor foi 3 bilhões de dólares, isso não é nada. Isso é juros de menos de um mês, são 10 bilhões, não é nada. Que se reexamine essas questões. Mas com pessoas, veja bem, que apresentem à população o fato que a população não sabe o que é nióbio, o que não sabe nada disso. A população não sabe que a nossa riqueza no subsolo dá para nós termos independentes. Então, se essas coisas são ditas à população, há uma grita nacional. Não, não pode. Estão tirando o que é nosso. É a história do imposto. Quando eu disse, eu conversei com o senhor, você tem que pagar o imposto. Como é maior que seja, eu penso assim, porque ele sabe que ele está contribuindo. Ele não tem que estar fora do sistema, pequenininho, proporcional. Eu creio que essas questões tinham que ser debatidas, apresentadas e não dizer assim, olha, o estatal dá lucro, dá prejuízo. Não é assim. Não é dessa maneira tão simples que a coisa tem que ser vista. Doutor Nézio, como é que o senhor vê o ex-presidente Itamar Franco, que também pleiteia pelo PMDB, ser candidato à presidência da República, bombardeado pelo Planalto? É verdade, é verdade. O senhor Itamar tem tomado, nos últimos tempos, posições extremamente nacionalistas, tem sido. Mas, na época dele, ele deixou privatizar uma. Se não me engano, não tenho certeza, parece que foi o Usiminas. Foi, teve uma privatização. Foi, houve. Se não me engano, Usiminas. Então, tem tomado posições, tem se manifestado contra esse modelo. E é difícil alguém aprovar esse modelo depois de oito anos. É difícil. E eu estive com ele duas vezes já. O senhor não acha que o fim da inflação é uma virtude desse modelo? O fim da inflação foi. Mas, a que custo? Esse é o ponto. Quer dizer, quando a inflação foi debelada naquele instante, ela era um desespero, eu já lhe disse, né, houve um confisco de recursos da população de baixa renda. Não confisco de poupança, de recursos. Quando foi criada a URV, que aliás é o argentino. Hoje, na Argentina, essa moeda é mais ou menos a URV nossa aqui daquela, uma transição. É, só que, por enquanto, ela não está clara como transição. É, mas eu a vejo assim. Como é que o senhor vê o possível candidato do Fernando Henrique, que é o professor Serra? Um economista, né? Um sociólogo economista. Economista, economista. Economista, é um homem, veja, sério, um homem que quando conversa agrada, eu já estive com você também perto dele, mas não entendo como não sobe, tendo toda a exposição e falando em cadeia nacional permanentemente, não entendo. Algumas exposições que ele tomou como ministro da saúde foram até interessantes, muito embora não é médico, nós sabemos disso, né? E também me irritei na época, fui claro, disse assim, como é que nós somos 200 mil médicos e se escolhe um não médico? É uma negação, não entendo por quê. Não consegui entender. Não entendo, a meu ver, o Conselho Federal de Medicina deveria ter... Mas, como é que eu o vejo? Contra ele, em particular, nada de novo. Agora, ele é o sistema, ele é isso que tem. E o Ciro? É uma figura que teve uma votação expressiva mesmo... Passou para o terceiro lugar, eu fui para o quarto, ele foi para o terceiro lugar. Mesmo com dificuldades de comunicação. É, ele foi para o terceiro lugar. De novo mesmo, o diálogo interamericano saiu também. Engraçado, né? Porque eu bati de frente. Não pode, quem defende o Brasil não pode estar lá. Não pode, não pode assinar a entrega. Não pode. Ele também não está mais. Como é que eu o vejo? Mas, espera, que entrega que o senhor... Entrega, o diálogo interamericano defende... Não, ele assinou o diálogo interamericano. Saiu já também, mas já saiu. Já saiu. Então, eu vejo assim, é um homem do sistema, ele é cauteloso para falar. Na época, também defendeu a privatização da Vale, no Rio. Há poucos dias até no aeroporto, ele me cumprimentou educadamente. Eu não vejo nesses senhores condição de virar a mesa. Entenda, esse é que é o ponto. Eu não entendo o que se... Isso é uma revolução quase... Não, não é revolução armada, não é isso. Não, não, mas é uma revolução quase armada. De ideias, de ideias. O que eu proponho, quando eu digo ruptura com o modelo, é dizer assim, o senhor imagina a gente dizer para esses senhores, donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionales, porque nada de mão invisível de Adam Smith, eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer a senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal. Vamos viver sem isso. Vamos ver o que vai acontecer lá com a Argentina. Isso. É um paradigma. Isso. Para bem ou para o mal. Um exemplo de alguns meses só. O que é que só tem alguns meses, né? Doutor Anésio, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu tive o imenso prazer em recebê-lo. O senhor sabe, já estivemos muito perto, trabalhamos muito perto. E sabe a admiração e respeito que eu nutro pelo senhor. Embora tenhamos fortes divergências, sempre conduzidas no plano das ideias e do pensamento. E eu admiro o senhor como médico. Eu sei que o senhor é um médico, um cientista admirado nas lides médicas e especialmente pelos seus alunos. O que eu acho altamente elogioso quando um professor é homenageado como o senhor. Então, obrigado. E a coragem que o senhor tem de expor suas ideias e se expor como ser humano e candidato à presidência da República. Muito obrigado, senhor. Obrigado pela... E é preciso que fique claro também para a telespectadora, para todos, que isso é recíproco. Quando eu me refero ao senhor, eu digo exatamente isso. O senhor tem a condição de entrevistar de maneira bem parcial. Muito obrigado. Eu respeito a recíproca. Obrigado, senhor. Felicidades em sua campanha, doutor Anésio. Obrigado, senhor. Um pouco para conversar com o juiz Walter Mairovic, ex-secretário nacional antes de rotas. Até já.